Oi, tudo bem? Vamos falar de BBB? Um resumo do que aconteceu durante a primeira semana? Bora lá! O programa começou na segunda-feira com a entrada apenas do pessoal da Pipoca. Foram 10 participantes e durante a noite o novo apresentador do BBB, Tadeu Schmidt, fez o primeiro jogo da Concórdia. Ou seria discórdia? Fica aí esse questionamento, hein? Chama Dizlo. Como é? É Zlovenia. Zlovenia. Meu nome? Meu nome, bom. Zlovenia. Eu tô rindo porque, cara, é cada coisa que chega a ser piada. Nesse mesmo dia o camarote entrou e foi aquele auei na casa. Mas três artistas ainda estavam confinados no hotel porque testaram positivo para a Covid-19. Além disso, teve uma mini vestia que o diretor Boninho autorizou com a entrada do cooler. Esse dia rendeu vários memes engraçados que estão circulando nas redes sociais. Já na terça-feira teve a primeira prova de resistência, mas só para a galera da Pipoca, valendo imunidade para o primeiro paridão. Depois de doze horas segurando vários cubos, Bárbara e Laís conseguiram vencer Lucas e Luciano e se livraram da Berlinda. Na quarta, bom, não teve nada de interessante não. A não ser por Nayara Azevedo acordando cedo para fazer a comida e Vini sendo criticado por usar peruca de Bruna Gonçalves. Mas na quinta-feira a situação foi totalmente outra. Lembra dos três integrantes do camarote que estavam para chegar? Pois bem, entraram na casa no calor de 50 graus do Rio de Janeiro. Linda quebrada, Arthur Aguiar e Jade Picom foram recebidos pelos colegas e mais tarde já rolou prova de imunidade também, valendo 10 mil reais. Arthur, que foi um dos últimos a entrar na casa, levou a melhor junto com o ator Douglas Silva. Os dois estão imunizados. Bom, como tudo não são flores, alguns participantes já estão sentindo ranço uns dos outros. É o caso de Rodrigo com Nayara Azevedo, que protagonizaram a cena mais hilária, que foi o rapaz colocando o dedo no ouvido para não escutar Nayara cantando toda hora. Já a outra participante acabou levando uma dura de leve, porque fala demais e interrompe os outros no meio da conversa. Natália foi chamada a atenção várias vezes por Maria. Deixa eu falar, pelo amor de Deus. Essa foi a resenha BBB do B News. Fique por dentro de tudo o que rola na casa mais vigiada do Brasil no nosso site, o bnews.com.br. Meu nome é Brenda e eu volto depois. Tchau, tchau.